Obrigado por estarem connosco. O tema é um tema muito importante e muito caro às duas universidades que vão estar aqui a receber um espaço. Estamos numa casa virtual que é de duas universidades, Universidade do Minho e Universidade de Aveiro, e aproveito também para agradecer à Universidade de Aveiro embarcar em mais uma aventura connosco, não é? A Universidade de Aveiro tem tido uma ação muito importante de sinergias, articulações com a Universidade do Minho, designadamente na vertente, não só, mas também na vertente do desenvolvimento pedagógico, da inovação, e aquilo que nós concluímos é que talvez fosse uma boa ideia começarmos a trazer as questões da inclusão também mais para o espaço da docência, não é? É um tema que tem a ver com alunos e os alunos têm a ver com todos, portanto é um tema de todos, e muitas vezes aquilo que nós notamos é que acaba por ser um tema um pouco menos presente, com o simples facto de haver núcleos que intuitivamente achamos que se tratarão destes assuntos por nós, mas não é assim, não é assim, são os nossos alunos, e portanto estamos aqui, e com muita satisfação, com duas universidades, com duas universidades, a ter uma primeira conversa que esperamos ambos que seja uma primeira de muitas. No aspecto daquilo que vai acontecer, nós estamos a trabalhar em conjunto para que este tema da inclusão seja uma realidade muito presente naquilo que são as formações que vamos preparando para o ano que vem dos nossos docentes, em benefício dos nossos alunos, e com certeza que a visibilidade deste tema e alguma formação extra para nós todos nos vão ajudar a aproveitar a riqueza que temos de diversidade, que é quando conseguimos incluir bem todos os alunos naquilo que são os nossos processos nas nossas universidades. E portanto, reiterar as boas-vindas a todos, esta sessão também está a ser gravada e estará ao vivo no Facebook do Ideia O Minho, esperamos que seja uma conversa interessante da apresentação das nossas duas universidades, e se calhar passava neste momento então a palavra à minha colega, à professora Alexandra Queiroz da Universidade de Aveiro. Olá, muito boa tarde. Pois isto foi um desafio que nos foi apresentado e que nós obviamente abraçámos, porque é um tema que nos é muito caro. A Universidade de Aveiro quer combater a discriminação que possa existir e quer garantir a participação plena de todos os estudantes e de todos os docentes e investigadores, toda a comunidade da universidade. É muito importante e particularmente relevante a questão da inclusão dos estudantes, porque nós queremos efetivamente dar uma educação de alta qualidade a todos e garantir plena acesso ao ensino, à investigação, mas não é só nesta dimensão que interessa explorar, e eu acho que isto é um ponto de partida, esta discussão que nós vamos ter aqui ao longo desta hora. Interessa-me muito explorar, sim, a capacitação do docente e como arranjar estratégias e alternativas para resolver algumas situações que possam existir, quando nós estamos com um estudante com alguma deficiência, com necessidades educativas especiais, mas também interessa que a inclusão seja plena em todas as dimensões do que é a vida académica. Portanto, interessa-nos explorar a componente do docente, interessa-nos explorar a componente também dos estudantes, e perceber como é que estes podem também ter um papel importante na inclusão dos estudantes que estamos aqui a falar hoje. E isto para nós é muito importante, porque efetivamente nós queremos garantir uma participação plena, como disse, mas também com muita responsabilidade do lado da Universidade de Alvairo e da Universidade do Nino, e por isso é que eu digo que isto é um ponto de partida, é a primeira conversa de muitas, e nós queremos obviamente implementar as experiências, as boas experiências que existem nas duas universidades, definir boas práticas para garantir efetivamente uma inclusão de todos estes estudantes. Há aqui uma questão que é também muito crítica e que eu acho que é muito, muito importante, que é a gestão de expectativas, a gestão de expectativas do próprio estudante, e a gestão de expectativas depois do mercado de trabalho, que também tem que de alguma forma garantir que possa ser dado o passo seguinte à formação destes estudantes. Isto é extremamente importante. Nós na Universidade de Alvairo estamos em alguns projetos também que visam combater esta discriminação, seja ao nível da igualdade de género com o projeto Change, também temos um projeto iLives que é muito interessante e que visa de alguma forma também garantir o acesso ao ensino superior a estudantes com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, e que pode ser muito interessante, pode ser uma estratégia, mas haverá certamente outras, e nós aqui estamos hoje para principalmente ouvir o que é que vocês sentem, as vossas partidas, as vossas dificuldades, para que possamos construir algo melhor ao nível da inclusão e da participação plena de todos. Do nosso lado, vamos ter connosco a Dra. Gracinta, que está à frente do Conselho do Gabinete Pedagógico e que dá apoio, muito apoio aos nossos estudantes nesta área. Muito obrigada por ter aceito este desafio e partilhar também connosco o que a Universidade tem a este nível e como é que pode ajudar, quer o corpo docente, quer também os próprios estudantes. E depois vamos contar também com a colaboração do professor Joaquim Alvarilhão, que está nas Fólias de Saúde, que tem já uma vasta experiência ao nível desta área da deficiência e que vai também partilhar connosco um bocadinho aquelas que podem ser eventuais estratégias que podem ser utilizadas pelos docentes. Ao nível do ensino superior era muito importante perceber, junto de vocês, principalmente nesta área do docentes, porque esta ação é muito orientada para os professores, quais são as vossas grandes dificuldades. Porque às vezes basta uma pequena estratégia que é simples de implementar e resolvemos o problema de todos. Portanto, a ideia passa muito por partilharem connosco também as vossas dificuldades. Ok? Portanto, espero que seja uma excelente sessão, vai ser certamente. Muito obrigada. Muito obrigado, Alexandra. Eu também vou apresentar do lado da Universidade do Minho do Dr. Carlos Barbosa, que é o técnico que tem estado connosco já há bastante tempo, focado na orientação do nosso antigamente chamado Gabinete para a Inclusão, agora integrado nos serviços de apoio à educação da Universidade. E temos também a professora Carla Sá, da Escola de Economia e Gestão, que estará aqui para partilhar um pouco das suas experiências enquanto docente e enquanto diretora de curso. Dizer novamente aos que estão a chegar que esta sessão está a ser gravada e, portanto, está a ser transmitida ao vivo no Facebook, para todos saberem que assim o é, e pedir o favor de manterem os microfones em off quando não estiverem a participar. Esta sessão, então, vai ter uma estrutura que pensamos nós, se for de ser uma forma adequada para docentes de ambas as universidades poderem, de alguma forma, conhecer um pouco melhor o que é que cada uma está a fazer, haverá um primeiro momento em que a doutora Gracinda e a doutora Carlos apresentarão aquilo que são os factos do que é o apoio aos estudantes com necessidades educativas especiais nas duas universidades. A partir daí, seguir-se-á também a seguir aos factos uma apresentação daquilo que são algumas questões prementes que eles, na sua articulação com os docentes, acabam por sentir no seu dia-a-dia, deixando, portanto, aqui algumas mensagens que podem ser interessantes para estimular todos a conhecerem um pouco melhor aquilo que se pode fazer e aquilo que podem fazer estas estruturas na nossa docência. E, por último, antes da discussão final, teremos os professores aqui, Joaquim Alvarilhão e Carla Sá, que estão aqui na qualidade de paras e que nos vão contar algumas das suas experiências que têm tido relacionadas com estas questões. E, sem mais demoras, eu vou dar, então, a palavra à doutora Gracinda. Muito obrigada, Sr. Professor Manuel João Costa. Obrigada, Sr. Alexandra, por aquele convite. Daqui do meu gabinete da Universidade de Aveiro, felizmente, já aqui presencialmente, cumprimento todos os participantes e é com um enorme gosto que realmente estou a participar nesta conversa que esperemos todos que seja muito interessante. E, como foram dados cinco minutos, eu vou imediatamente partilhar aqui um PowerPoint para, muito, de forma muito resumida, falar do gabinete da Góis. Portanto, eu peço que me digam se estão a ver o meu, aqui, alguma coisa. Estão a ver? Estamos sim. Estamos sim. Pronto. A imagem é muito bonita de Aveiro. Ah, pronto. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, passo já a falar aqui do que é o gabinete da Góis, que já vai fazer 29 anos no início de setembro próximo. Este gabinete integra o gabinete do reitor, mais especificamente o núcleo de ensino e aprendizagem, e tem como principais funções o apoio a todos os estudantes da Universidade de Aveiro, mas também com vertente específica para os estudantes com necessidades educativas especiais, vou passar a dizer, NES para abreviar. Neste ano letivo tivemos 83 alunos com estatuto de estante com NES, enfim, pelas, nas diversas categorias, deficiências motoras, visuais, auditivas, paralisia cerebral, dislexia, perturbações do aspecto do autismo, entre outras. Doutora Gracinda, deixa-me só interromper. Podia pôr em modo apresentação? Não estão a ver bem. Como é isto está aqui? Não, cá em baixo. Sim, eu sou muito ignorante nestas coisas. Ao pé do menos, ao pé do menos, tem um simbolozinho. Experimenta F5. F5? Se tiver um F5 deve dar. Eu aqui, pois não tem nada a ver com o ecrã completo, pois não? Não, não, não. Provavelmente sim. Não estão a ver melhor. Olha, está a ver onde diz notas, em baixo? Sim, sim, sim. Depois a seguir diz comentários. Pois, mas é que... No último, cá em baixo mesmo. Ah, sim, já vi, já vi. Não, mais para o lado. Sim, mais? O que é que... Ao pé do... Onde está em um zoom, tem um... Parece um ecrã... Meu Deus, que vergonha. Eu realmente já está a correr mal. Não, está. Está, está. Esta... É isso mesmo. Ah, pronto. Eu hoje de manhã testei isto com o Carlos, mas não testei tudo, então. Pronto. Peço desculpa. É que eu sigo a ser melhor. Peço desculpa. Muito geral dos nossos alunos com NERS e agora os apoios que a Universidade de Aveiro providencia aos seus alunos e também muito, muito resumidamente e aqueles que são mais frequentes. E os que se prendem com a avaliação. O tempo extra nos testes, avaliação adaptada. Os alunos podem aceder à época especial em setembro realizando exames a uma ou duas disciplinas que tenham reprovado no ano letivo. Podem usar os seus computadores nos testes e nas aulas também. Temos... Eu vou deixar aqui dois itens para o fim, depois direi porquê. Nas acessibilidades, temos aqui quase um quilómetro do piso tátil, temos plataformas elevatórias, instalações adaptadas, etc. Ajudas técnicas que fazem parte aqui do gabinete de agosto, foram adquiridas pela Reitoria, nomeadamente uma cadeira de rodas com verticalização elétrica para uso nos laboratórios, porque as bancadas são mais altas, como sabemos, e depois alguns produtos para empréstimo temporário. Uma cadeira de rodas manual, canadiana, as bengala de cego, etc. Temos já, pelo segundo ano consecutivo, uma aluna que necessita de cuidados de higiene pessoal. Então a Universidade contratou os serviços de uma empresa que vem aqui em tempos letivos diariamente prestar esses serviços. A Universidade Social presta também apoio especial a estes alunos, com complementos de bolsa, ou outros, sobretudo no caso dos alunos que por qualquer motivo não têm direito a bolsa e necessitam de algum apoio financeiro. As suas residências estão adaptadas, não todas, mas temos um número suficiente de residências adaptadas e o acesso a estudantes com deficiências, sobretudo motoras e visuais, é prioritário, portanto obtém seguramente um lugar numa das residências adaptadas. Eu disse que deixei para o fim aqui dois itens que me são muito caros. Um deles é o sauna. O sauna é o serviço de apoio ao utilizador com necessidades especiais da Biblioteca da Universidade de Aveiro, que conta com uma equipa extraordinária de pessoas que fazem um trabalho incrível, com equipamento e que prestam muito apoio, sobretudo a qualquer estudante com ciência, mas sobretudo aos estudantes cegos. Bibliografia, suportes alternativos, eu não me preocupo nada com os alunos cegos nesta matéria porque elas fazem um trabalho incrível, portanto isto é resumir muito aquilo que elas fazem. E depois, algo que me é extremamente grato também, que é o grupo de voluntários do Gabinete Pedagógico. É um grupo de pessoas generosas, qualquer membro da comunidade académica pode fazer parte deste grupo de voluntários, há alguns professores que estão no grupo, pessoal não docente, investigadores, alunos maioritariamente são estudantes e que prestam apoio aos estudantes com deficiência. A Universidade de Aveiro, com todas as suas falhas, como é natural, com muito que há para fazer a inclusão, consideramos que é uma Universidade inclusiva, mas eu digo isto sempre e há um mínimo que eu posso dizer por eles, sem o grupo de voluntários a Universidade de Aveiro seria menos inclusiva. Ora, como é que nós passamos a informação, como é que sinalizamos estes alunos? Bem, começa antes de eles interessarem na Universidade. Temos os contatos com as escolas secundárias, reservamos mesmo em maio três tardes para as escolas virem à Universidade e com convites endereçados atempadamente, podem vir aqui, podem fazer visitas, conversamos para perceber o que é que a Universidade tem, o que é que pode oferecer e enfim como será a vida dos estudantes com NER aqui na Universidade. Temos os dias abertos também com competentes, com atividades também para esta área, aparece a informação antes das matrículas, evidentemente tudo o que é que o estudante tem que fazer e depois a informação ao longo do ano letivo, que está sempre presente na página do gabinete de pedagógico e ao longo do ano letivo. Claro que o telefone, o e-mail está sempre disponível para qualquer pessoa dentro ou fora da Universidade que queira contactar o gabinete e obter alguma informação. Após o ingresso, portanto, e depois de terminar todos os procedimentos de matrícula, o estudante vem ao gabinete de pedagógico para uma entrevista. Eu prefiro dizer uma conversa e é o que acontece aqui, é muito mais simpático e nesta conversa e mediante o relatório médico que traz, tentámos perceber realmente qual é a realidade do aluno, o que é que ele precisa, ele próprio também diz o que é que necessita e convém referir que são muito sensatos naquilo que pedem e portanto depois é-lhe atribuído o estatuto do estudante com a NER. O estudante é informado, enfim, daquilo que tem direito e dos seus deveres, assina um termo de consentimento, agora a nova lei de proteção de dados assim nos obriga e depois esta informação é passada ao diretor de curso via e-mail e com o pedido que seja veiculada a todos os professores destes estudantes. O aluno é aconselhado a ter uma conversa particular com cada um dos seus professores e há aqui algo que é extremamente importante, agora eu não tenho tempo de aprofundar, mas depois mais à frente naquela conversa poderei dedicar um minuto ou dois a isto que é esta interação que o gabinete tem com todos os serviços, mas com os docentes, isto é extremamente importante, depois falaremos mais nisto. E para terminar, o gabinete da Costa tem intervenção de outras áreas, também aqui referi-se ao três, o desporto adaptado, a Universidade de Aveiro tem já desde talvez há uns oito anos a vela adaptada e que singra em boas águas e bons ventos, que isso não falta cá, em Aveiro. E já participaram em campeonatos, está acessível a pessoas que fazem parte da comunidade académica e ao exterior também. O desporto, esta equipa reitoral conta com um pró-reitor que tem a seu cargo na área do desporto e que nestes dois anos, não é, do centro da Universidade, se tem mostrado muito empenhado em desenvolver mais modalidades. Neste momento temos já a funcionar em pleno polibato e para quem não está muito habituado a esta terminologia é ténis de mesa adaptado, portanto pessoas em cadeiras de rodas, cegos, podem jogar. Eu já experimentei que é muito interessante, portanto qualquer um de nós pode jogar. E também vamos ter o basquetebol adaptado, já tivemos aqui um ou outro jogo, mas foi, enfim, eventos esporádicos, mas vamos ter esta modalidade e também o gol-bol, o futebol para cegos. O gabinete da Góis, que é membro do PTAIEDES, aliás, o meu colega Carlos Barbosa, na Universidade de Minha, também é membro do PTAIEDES, que podem, se quiserem saber mais, podem ir ao Google e escrever apenas que o PTAIEDES está lá, que é um grupo de trabalho de apoio aos estudantes com deficiência do ensino superior, onde estão várias instituições de ensino superior de todo o país. O gabinete participa também em projetos, não os lidera, evidentemente, aliás, a professora Alexandra há pouco já teve a ocasião de referir o iLives, é um projeto muito interessante, que é liderado pelo departamento, nosso departamento de educação e psicologia, e foi de lá que partiu a ideia, é um projeto europeu, estamos com a Universidade de Dente, a Islândia e a Universidade de Salamanca, e visa a criação de um curso não conferente de grau, com duração de dois anos, para pessoas com deficiências intelectuais e desenvolvimentais. Teria início em setembro, se não fosse toda esta história, não é, da pandemia e do confinamento, para todos os outros trabalhos, mas seguramente no segundo semestre, no início, um semestre de próximo ano letivo, estará a funcionar. E é tudo, muito obrigada, até daqui a pouco. Muito obrigado, doutora Gracinda, pedia-lhe que removesse a partilha de tela, porque o Carlos Barbosa estará a entrar justamente agora, Carlos. Bom, muito boa tarde, cumprimentos a todos, eu rapidamente também vou partilhar aqui a minha apresentação, não sei se já está? Sim. Ora, muito bem, eu chamo a atenção somente para um título que achei muito interessante num seminário, num congresso internacional, que dizia que uma universidade, se ela não é inclusiva, ela própria, não pode ser considerada uma universidade. Falando, e o professor Manuel João já referiu que nós recentemente mudámos de designação, mas ainda pondo aqui a designação antiga, somente uma breve história, dizendo que a criação em Portugal, uma das pioneiras a nível das universidades, foi a Universidade de Minho, com a criação do Gabinete de Apoio ao Estudante com Deficiência em 1994, que depois, no ano de 2010, passa a designar-se Gabinete para a Inclusão. A missão deste Gabinete junta, para além dos alunos, mas que de facto tem 99% do nosso trabalho, também todos os que cá estudam, trabalham, investigam, portanto, dentro de uma lógica de promover a inclusão, apoiar todas as pessoas com necessidades especiais, sejam congénitas, adquiridas, com carácter temporário, permanente, etc. Aqui, queria dar somente um panorama geral daquilo que é a intervenção do IEPI. Temos aqui, fundamentalmente, o nosso trabalho na Universidade de Minho, entre portas, no nosso contexto, se alientava, para além do apoio a estudantes, também a articulação com os serviços, com as unidades orgânicas, a identificação de barreiras, as iniciativas de formação e divulgação e sensibilização nos termos da inclusão, mas depois, também queria se alientar, sobretudo, duas pontes. No antes, apoiando a transição dos alunos do secundário para a Universidade. No depois, promovendo sessões e apoiando a transição dos estudantes para o mercado de trabalho e, também, como a minha colega referiu, o nosso trabalho ao nível das parcerias, sejam nacionais, sejam internacionais. Aqui, queria-vos dar um bocadinho o panorama daquilo que é a evolução dos estudantes ao longo dos últimos anos. Tenho aqui os últimos oito anos, mas chamava a atenção que, sobretudo, desde 2016 até à atualidade, tem vindo a crescer, substancialmente, o número de estudantes apoiados pelo gabinete. Nós, neste ano, nesta data, temos 181 estudantes sinalizados neste momento. Falta ainda tudo o que irá acontecer, nós não sabemos, até dezembro de 2020. Aqui temos uma caracterização dos estudantes apoiados, que são, sobretudo, homens, na casa dos 21, 30 anos, da licenciatura, que ingressaram na universidade através do contingente geral. Temos, sobretudo, estudantes com doença crónica, e aqui estamos a falar de doença oncológica, doença de crão, doença autoimune, diabetes tipo 1, transplantados, doenças cardiovasculares, etc. Proturbação psíquica, depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia. Da deficiência motora, nós temos aqui paralisia cerebral, hidrocefalia, espinha bífida, etc. E acidentes também, e, digamos, alguma questão mais genética. Dificuldades de aprendizagem, temos a dislexia, aqui que se destaca mais, mas também temos a digerafia, sobretudo. Deficiência auditiva, visual, neurológica. A neurológica temos aqui as escleroses, os olupos, etc. Desculpem, o olupo está na crónica. A peturbação do espectro do autismo, e aqui uma dupla, que é a deficiência visual e auditiva. Aqui, também, cerca de 76% dos alunos têm plano individual de apoio, e 23% não têm plano individual de apoio. Eu já vou explicar um bocadinho aqui porquê. Finalizo um bocadinho na explicação deste último slide, que retrata aqui o processo de referenciação dos estudantes no GTI, e que é um processo sugerido de forma integral pelos estudantes. Iniciamos com um atendimento inicial, onde é dada toda a informação acerca do processo e sobre as medidas de apoio que o estudante pode usufruir na universidade. Depois, o estudante é colocada a primeira decisão, decidir se quer ou se não quer ficar referenciado no gabinete. Mesmo o estudante que entra pelo contingente especial para candidatos com deficiência, não são ou não ficam forçosamente logo referenciados no nosso gabinete. A decisão tem que ser na hora, no momento, e aí preenchem o requerimento, entregam toda a documentação médica necessária. Não há nenhum estudante referenciado sem a apresentação desta última parte. Depois, há uma reunião individual com o estudante, onde nós identificamos e tentamos identificar o mais possível as necessidades educativas que o estudante tem, fruto do diagnóstico também tem, e depois é colocado uma segunda decisão ao estudante. Queres ficar referenciado no nosso gabinete com o plano individual de apoio ou sem plano individual de apoio? Nós temos, sobretudo, esta dupla situação porque há estudantes que não querem absolutamente que ninguém, nem mesmo o diretor de curso, saibam que têm algum diagnóstico ou quadro clínico. E aí, o que é que a nossa universidade disponibiliza ao estudante? Disponibiliza ao estudante um conjunto de medidas de apoio que é em tudo idêntico ao estudante trabalhador. Estamos a falar, sobretudo, em três medidas. A época especial, a flexibilização das faltas e a preferência na escolha de horários ou locais de estágio, por exemplo. Com o plano individual de apoio, aí inicia-se o novo processo, que requer uma reunião com a três, direção de curso, estudantes e nós, em que é definido, é discutido todo o plano, incluindo aqui também medidas individuais, e aí nós passamos para o conhecimento da direção de curso, todo o conhecimento do processo clínico que nós temos dos estudantes e da informação da reunião individual que eu vos referi à pouco. Aí tudo é discutido. É importantíssimo esta reunião e depois falarei um bocadinho mais sobre isso. Porque aqui também, na parte do diretor de curso ou diretora de curso, o conhecimento que tem do plano de estudos, do próprio ciclo de estudo do curso, para nós é fundamental, porque nós muitas vezes não conhecemos as particularidades dos cursos e, portanto, estou aqui, é importantíssimo esta reunião. Depois de estar concluído, finalizado este processo, o estudante também assina, assina também aqui o gabinete e o diretor de curso. Só que há aqui uma terceira decisão que também é muito importante, porque em todos os semestres, idealmente deveria ser no início. O estudante deveria informar o gabinete sobre as OCs em que está inscrito e os docentes que as lecionam, para que possam receber as medidas de apoio que estão previstas no seu plano. O que nem sempre acontece, o que muitas vezes até acontece no fim de semestre, ou então mesmo na época especial. Mas da parte do gabinete não pode dar conhecimento de outra forma aos docentes destas medidas por razões de confidencialidade. A informação que é enviada aos docentes é somente também a comunicação das medidas de apoio previstas no plano. Não refere, é omissa relativamente aos diagnósticos e às necessidades decorrentes desse diagnóstico. Depois, as medidas de apoio são muito parecidas com aquilo que a minha colega também já referiu, mas depois mais tarde voltaremos a falar um pouco sobre o plano. Muito obrigado. Alexandra? Não sei se alguns dos colegas que estão a assistir querem buscar alguma questão ou dúvidas ou se passaríamos já para a apresentação do Joaquim e da Carla. Não havendo agora dúvidas que queiram colocar verbalmente, podem sempre usar o chat e nós estaremos atentos e poderemos reuni-las para o final da sessão, se assim o entenderem. Portanto, talvez fôssemos avançando, Alexandra. Sim, sim, sim. Queres apresentar então o colega? Joaquim Alvarilhão, como eu tinha dito, era da Escola Superior de Saúde e já tem uma longa experiência na área da deficiência e leciona também uma disciplina na Escola de Saúde, a todos os cursos de saúde, que está diretamente relacionada com a questão da deficiência e vai também aqui partilhar um bocadinho connosco algumas experiências que teve ao longo da sua experiência académica aqui na Universidade de Aveiro. Joaquim. Boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir em condições. Agradecer o convite para estarem hoje convosco, a partilhar um bocadinho da minha experiência enquanto docente e, portanto, é nessa categoria que é que estou. Bem sei que a apresentação foi conhecendo alguém com experiência no acompanhamento de pessoas com incapacidade ao longo da vida, mas aquilo que gostaria de partilhar convosco hoje, aprende-se mais com alguns exemplos daquilo que me foi acontecendo ao longo dos anos na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Que curiosamente, se calhar nem todos os colegas saberão, mas os estudantes de saúde, para o seu acesso, tenham que mostrar um requisito adicional, que é exatamente que tenham condições para frequentar um curso de saúde e que passa por obterem uma declaração médica nesse sentido. Acontece que realmente também este tipo de avaliações tem vindo a ser mais facilitado do ponto de vista e mais justo para todos e, portanto, nós vamos tendo cada vez mais situações e cada vez mais diversificadas de situações de incapacidade em consequência de uma condição de saúde e que, de alguma forma, são pessoas que necessitam de um suporte adicional. Eu não veria isto tanto do lado das necessidades, mas veria isto muito mais do lado do desempenho destes indivíduos e daquilo que poderá ser acrescido em relação àquilo que já são os recursos utilizados com outras pessoas, de uma forma mais global, de forma a que depois o seu desempenho não seja comprometido. E, portanto, sem querer estar muito a colocar as questões do ponto de vista dos conceitos, diria que existem algumas diferenças entre aquilo que são as necessidades especiais e, eventualmente, aquilo que são pessoas com necessidade de suporte adicional e, se nós quisermos, podemos ir mais longe, até como já vi aqui no bate-papo, em relação a outro tipo de situações que, eventualmente, poderão ser pessoas consideradas em situação de desvantagem. Estava aqui a tentar passar o slide. Não sei porque o meu computador decidiu não o fazer. Eu iria apenas apresentar algumas situações que já foram possíveis de vivenciar dentro da escola de saúde, mais uma vez. Por exemplo, uma pessoa com baixa visão a frequentar um curso de saúde. Esta pessoa estava sinalizada pelo Gabinete Pedagógico da Universidade de Aveiro e, realmente, quando são pessoas que estão sinalizadas pelo Gabinete Pedagógico, realmente parece ser mais fácil o papel enquanto docente. Dado que, por exemplo, neste caso específico, apenas havia a necessidade de uma adequação da documentação de suporte, nomeadamente, torná-la mais fácil o seu acesso através dos leitores de texto ou dos leitores de ecrã. E, naturalmente, que estas informações, quando vêm a partir do diretor de curso, realmente tornam-lhe isto muito mais simples e é possível, logo no início de quando nós temos as unidades curriculares a iniciar o seu processo, ser facilmente adaptável em relação à facilitação do acesso a estes estudantes. Mas também, à medida que nós nos vamos aprecedendo na interação com alguns estudantes, que não estão necessariamente sinalizados pelo Gabinete Pedagógico, é possível, e isto aconteceu já durante esta pandemia, em relação a uma estudante que tinha dificuldades na captação de informação sonora, portanto, tinha dificuldades auditivas, e na lecinação à distância tornava-se um problema, principalmente quando, por vezes, as ligações via internet são um bocadinho mais difíceis. E, portanto, isto obrigou a algum ajuste, aquilo que eu chamaria de um ajuste regulável na lancinação, nomeadamente naquilo que diz respeito à diminuição do ritmo de produção de palavras e frases. E, simultaneamente, depois já numa segunda fase, a sugestão a esta estudante para utilizar uma aplicação que permitisse a transcrição automática para texto daquilo que estava a ser dito, e isto pode ser utilizado, portanto, estamos aqui a falar de solicitar a utilização de um produto de apoio, se quisermos ser mais técnicos nestas matérias, e, portanto, permite que, de alguma forma, exista aqui mais um suporte adicional àquilo que está a acontecer em termos ao vivo, portanto, numa situação de aula. Mas também já houve outras situações ligeiramente diferentes, e já vimos que a diversidade, conforme foi apresentada pelos gabinetes, é o mote em relação a alguns dos nossos estudantes do ponto de vista das condições de saúde. E nós tínhamos uma pessoa que, em virtude de uma alergia alimentar, tinha na sua posse sempre uma caneta de epineferina para uma situação de urgência, e o que é facto é que eu, numa das aulas, apercebi-me que os colegas não tinham consciência dessa situação, e noutras situações não tão perto da escola de saúde, acreditando que a escola de saúde teria capacidade para responder de forma eficaz a uma situação dessas, acreditando, nunca tivemos que o fazer, menos do meu conhecimento, os colegas, nos restantes momentos da vida académica, acabaram por confessar que não sabiam muito bem como se comportar se, entretanto, esta situação acontecesse. E fui eu até que propus à estudante que, de alguma forma, pudesse elucidar as colegas de como é que poderiam agir em caso de alguma situação de urgência. E depois acabei por falar com uma colega do curso de enfermagem, portanto, da escola, que, de alguma forma, deu o seu apoio também técnico a estas matérias. E, portanto, nós estamos aqui com outra estratégia que, se calhar, faz muito sentido estarmos a pensar ao longo do tempo como é que isto poderá ser realizado, que é a capacitação dos colegas em relação ao suporte. Para situações de avaliação, que normalmente são situações mais preocupantes para todos nós, já tive também os dois opostos. Por um lado, uma situação que também estava sinalizada pelo gabinete, uma situação de giletxia e onde o estudante, de alguma forma, acaba por solicitar mais tempo para a realização da prova. No entanto, curiosamente, nesta unidade curricular, nós tratamos exatamente de assuntos relacionados com a área da incapacidade e, portanto, alguns dos produtos que abordamos durante este semestre são exatamente utilizados com este intuito, de facilitar, em muitos deles, até o acesso à informação. Portanto, eu acabei por sugerir a esta estudante que ela realizasse o exame, para além de ter o suporte em texto, também com um leitor de texto e, portanto, passaria a ter o retorno auditivo daquilo que estaria a ler e, de alguma forma, poderia fazer com que esta estudante acedisse ao exame exatamente em condições de paridade com os colegas. E, simultaneamente, aquilo que eu fiz durante o semestre, portanto, isto é uma situação que tem três anos, aquilo que aconteceu foi exatamente ir monitorando o tempo de realização naquilo que eram os exercícios que havia para os estudantes treinarem, se quisermos, e, portanto, aquilo que eu fui preparando é que realmente não havia diferenças do ponto de vista do tempo de desempenho e, portanto, acabei por achar que seria a solução mais interessante do ponto de vista da paridade entre os diferentes colegas. No entanto, noutra situação também sinalizada pelo gabinete pedagógico, não havia esta premissa de haver um formato diferente, um formato alternativo para a realização do exame, mas eu acabei por verificar, e o exame desta unidade curricular é realizado agora através do computador, a plataforma Moodle, que havia algumas dificuldades na manipulação do rato e, portanto, foi por uma iniciativa que propus que a prova fosse realizada em formato de papel, acabando, neste caso, por ser mais simples. Sem querer tornar isto palavras muito vãs, mas, sem dúvida, penso que existem algumas mensagens importantes, nomeadamente naquilo que diz respeito a alguns dos princípios de atuação em relação a este grupo de pessoas, nomeadamente naquilo que diz respeito, e penso que os gabinetes foram muito claros sobre isso, em relação à sua própria autodeterminação. Neste caso concreto, de respeitar aquilo que são as opções que cada indivíduo faz e, portanto, nós não poderemos, de alguma forma, tentar colocar os apoios à frente daquilo que é a vontade que a própria pessoa manifesta. e, sem dúvida, que a situação de paridade, que provavelmente nós, durante muitas vezes, iremos ter dúvidas sobre se realmente estaremos a cumprir ou não em relação aos estantes colegas, é ou não é o mais justo e, portanto, penso que cada situação deve ser analisada com o cuidado necessário. relembrando sempre que, do ponto de vista da responsabilidade pedagógica em relação à unidade curricular, isto, na realidade, pertence a cada professor e, portanto, penso que será isto que deve estar em cima da mesa em cada uma das decisões. Eu bem sei que nós não concordamos em fechar com isto, mas existem aqui algumas situações que eu penso que são muito importantes que nós, mais tarde ou mais cedo, possamos abordar, nomeadamente só em relação àquelas situações que são a participação nas atividades académicas e extracurriculares, que se sente que, de alguma forma, estas pessoas acabam por ter um menor número de participação, e, portanto, já só estou a falar da frequência, nem sequer da sua qualidade, mas também naquilo que são atividades do dia-a-dia, nomeadamente naquilo que diz respeito ao estudo e à hora do almoço, por exemplo, ou as escritos isolamento que, eventualmente, muitas vezes, podem surgir. Muito obrigado. Obrigado, Joaquim. Eu vou passar de imediato a palavra à professora Carla Sá, da Escola de Economia e Gestão, que também vai partilhar algumas experiências enquanto docente e enquanto diretora de curso de Economia aqui na Universidade do Minho, penso eu. Carla, força. Boa tarde a todos. Eu queria dizer também que é com muito gosto que participo nesta conversa. Queria dizer-vos que, no contexto do meu trabalho na Escola de Economia e Gestão, tenho vindo a contactar com diversos estudantes, com sociedades especiais, e, digamos que até num conjunto relativamente variado de contextos, porque trabalhei com alguns enquanto sua professora. Como o Manuel João disse, com outros trabalhei na qualidade de diretora de curso, mas também, a dada altura, tendo feito parte da equipa de coordenação de um programa de competências transversais da escola, que se aplica a todos os cursos e que tem uma natureza para uma grande parte dos alunos, é extracurricular e que pretende ser inclusivo. Também nesse contexto pude contactar com alguns estudantes com necessidades especiais. Nestes contextos diversos também tive experiências diversas, umas mais bem-sucedidas do que outras, e, portanto, eu ia partilhar aqui duas ou três convosco e dizer-vos as dificuldades que senti e as alegrias que outras me permitiram. Eu ia começar por uma constatação que fiz já há algum tempo, e é a constatação de que alguns estudantes com necessidades especiais, sejam elas temporárias ou permanentes, não sabem disso. Portanto, não têm... Alguns estudantes já interiorizaram de tal forma a condição que nem têm consciência de que ela pode estar a ser um obstáculo e que pode merecer apoio, ajuda de alguma organização dentro da universidade, neste caso. Isso faz-me lembrar de uma aluna que tive há uns três anos, era aluna do primeiro ano, diabética de tipo 1, que no final de uma aula, já o semestre tinha começado, veio perguntar-me se eu me importava que ela comece durante a aula, caso os níveis de glicemia assim o imposessem, e eu disse-lhe, obviamente, que não tinha problema nenhum, mas perguntei-lhe se ela estaria sinalizada pelo Gabinete para a Inclusão, a resposta foi não, eu imediatamente sugeri que assim o fizesse, porque esta, digamos que a autorização para comer na aula, numa situação destas, não pode ser uma coisa que fique, quer ao critério do docente, muito menos de docentes, que muitas vezes nem sequer sabem que isso pode ser uma questão de vida ou de morte para um estudante, para um estudante deste tipo. Aliás, quando estava o colega de Aveiro a apresentar, a fazer a sua apresentação, ocorreu-me ainda que este caso ligaria ainda com outra questão, que é a questão de ser necessário também, em alguns casos, mobilizar os colegas, porque é o tipo de situação, o tipo de condição, em que os colegas estarem sensibilizados para o problema pode ajudar também. Portanto, isto são, digamos que, aqueles estudantes que nem sequer chegam a estar sinalizados pelo Gabinete para a Inclusão. Depois, entre os estudantes que estão conscientes das suas necessidades especiais e que até estão a ser apoiados pelo Gabinete para a Inclusão, eu tenho encontrado estudantes com perfis muito diferentes, como aliás, não era de esperar outra coisa, a comunidade académica, eles são a réplica da comunidade académica em geral, portanto não há aqui nenhum mecanismo de autosseleção, mas sobretudo há estudantes com problemas de natureza muito diversa. E, obviamente, não tem sido mais fácil a mim, no meu caso pessoal, lidar com alguns do que lidar com outros. Eu fui professora, por exemplo, de uma estudante que deve estar neste momento a terminar a sua licenciatura, com problemas visuais graves, e eu julgo que teve o seu, estava sinalizada no Gabinete para a Inclusão, teve o seu plano, um conjunto de medidas que se lhe aplicavam, e eu com segurança posso dizer que ela chegou ao fim da licenciatura tendo beneficiado de uma única dessas medidas, que é ter os textos escritos ou imprimidos num tamanho de letra maior, ou seja, ela teve um comportamento e foi tratada em todos os contextos da mesma forma que todos os estudantes, portanto, porque claramente quer o perfil de estudante, quer o perfil de problema, não condicionou, digamos, de forma muito importante o funcionamento das aulas e a sua atividade de aprendizagem. Mas há outros casos que são mais difíceis do que esse. Por exemplo, mais ou menos no mesmo ano de entrada dessa aluna, eu tive o caso de um estudante com uma doença psiquiátrica grave, com fortes dificuldades de concentração e necessidade de um apoio quase individual, e em relação a ele eu senti-me em muitas ocasiões, senti-me que estava a ser mais psicóloga do que propriamente professora, eu senti que não tinha ferramentas para poder garantir àquele estudante uma experiência nas minhas aulas que eu pusesse numa situação de igualdade relativamente aos colegas. Esta, de facto, foi uma das que eu escolhi, não terei tido assim também imensas, mas foi, de facto, uma das situações com que eu tive mais dificuldade de lidar. E eu julgo que a experiência destes casos que eu considero, pelo menos do meu ponto de vista, que foram menos bem sucedidos, que nos fazem sentir menos bem preparados para resolver estes problemas, que devia ser o ponto de partida para uma reflexão qualquer do género da que nós estamos a fazer aqui sobre o desafio da inclusão. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Joaquim. Temos então aqui uma apresentação de casos de colegas, talvez a maior parte das pessoas que nos estão acompanhadas estejam também docentes, alguns terão tido também algumas situações já de ensino com os estudantes com necessidades especiais a quem dar apoio e sentir algumas dificuldades, outros não, mas eu julgo que agora temos cerca de 12 minutos nesta sessão que poderíamos, talvez com a ajuda mais uma vez do chat, se não quiserem intervir de viva voz, focar naquelas que poderão ser as vossas questões sobre como nós podemos, enquanto universidades, ajudar, contribuir para apoiar aquilo que é a vossa função como docentes, lidando com estudantes com algumas necessidades especiais. eu não sei se há pessoas que gostariam de intervir para fazer alguma nota, estou a procurar aqui daquela mãozinha no ar que nestas circunstâncias eletrónicas é uma mão que é sempre a mesma, portanto não há diversidade nenhuma, portanto não há necessidade da inclusão, a mão é sempre a mesma, penso que até é sempre a mão direita se não estou em erro, não há pessoas a querer, aqui, Alexandra. Olá, não havendo, eu vou colocar aqui alguns desafios e pegando um bocadinho no que a colega Carla acabou de referir e eu acho que isto foi de alguma forma o que nos levou também a pensar nisto e encarar isto como um ponto de partida para algo mais que é muitos de nós podem se deparar com esta situação e sentirem-se impotentes porque não sabem como resolver e querem dar e permitir a tal participação plena e de igual acesso a todos os estudantes sabendo à partida que os estudantes que têm alguma incapacidade ou uma deficiência precisam de estratégias alternativas para conseguir obter os mesmos resultados. Muitos de nós não saberemos exatamente que alternativas é que existem às vezes são coisas muito simples que nós podemos fazer e que resolve logo o problema. Eu não sei e agora pegando também no que disseste Manuel que provavelmente vocês já se depararam com estudantes com necessidades educativas especiais e pergunto se recorreram ao gabinete pedagógico ou ao gabinete de inclusão como é que tentaram resolver digamos assim essas situações ou hipoteticamente como é que achariam que podiam resolver essas situações? Espero agora não ter aqui um silêncio constrangedor porque isto é mesmo para ser uma conversa. Bom, eu posso falar. Sou Paula Mascaranhas. aventurei-me. Eu já tive situações dessas para as quais não estava preparada. Não fazia a mínima ideia o que é que deveria fazer porque receber um papel no final do ano a dizer, vá lá a referir que há um aluno com necessidades necessidades não é não é uma solução porque o professor se enfrenta com quer dizer as pequenas coisas consegue fazer pronto o enunciado com letras maiores o computador por portanto aumentar a imagem mas há outras coisas que não consegue então eu acho que deveria haver mais cuidado na no do gabinete não é quando nos nos sinaliza uma situação dessas chamarmos e ter uma conversa porque não é fácil não é fácil estar numa situação de professor e ter alunos que não estão a acompanhar muito obrigado Paula é justamente isso se calhar vamos acolher mais um ou dois contributos e depois fazemos um conjunto de respostas e as respostas até podem ser uma conversa sobre aquilo que são as limitações que os próprios gabinetes podem sentir naquilo que podem e não podem em respeito para aquilo que é confidencialidade que os alunos têm direito e às vezes exigem e muito bem quais são as suas limitações mas eventualmente recolher estamos a oito minutos do fim talvez se recolhêssemos mais uma ou duas questões e depois pudéssemos fazer uma conversa no final com tudo eu posso eu gostava de também Helena força eu tenho uma filha com dislexia e então normalmente conto isto nas turmas porque é uma forma de dar abertura tenho e não escondo não é e então conto isto porque é uma forma de dar abertura a quem tem para falar comigo então considero-me já uma especialista na detecção da dislexia só ler pelos testes e um truque que eu tenho mas às vezes tento abordar com a aluna e é difícil porque não quero aceitar então eu digo assim olha podes fazer dois pontinhos podes fazer não que eu nunca os trato por tudo mas podes fazer estou a pensar num aluno estrangeiro que eu tive e por isso é que estava a tratar por tudo podes fazer dois pontinhos travessão ou enumerar a sua resposta portanto arranjar um esquema que seja mais fácil também já fiz nos testes fiz para alunos que me disseram mesmo que tinham portanto em vez de ser uma pergunta mais complexa com várias vírgulas com várias questões dentro da mesma pergunta portanto fragmentar a pergunta em alíneas isto ajuda muito bom e depois o que é que eu estou a contar esta história porque isto foi muito engraçado aconteceu uma vez que eu fiz isto só para um aluno e depois toda a gente disse mas o teste era muito mais fácil ou seja eu cheguei à conclusão que para todos seria mais fácil então para não houve mais reclamações no teste seguinte ou já não me recordo ou no exame já não me recordo e eu fiz para todos e eu notei que a interpretação não só foi mais fácil quer para o aluno que teria ou aluna que já também não me recordo teria a dislexia mas para todos os alunos em geral ou seja a questão da interpretação tornou-se muito mais fácil para todos portanto como a ideia também é um bocadinho a ferir os conhecimentos não vejo muito mal que venha muito mal ao mundo quando detectamos casos de dislexia para não estar a isolar aquele problema que dar o mesmo tratamento a todos e às vezes resolve-se pronto essa é uma sugestão que eu dou porque de facto alguns alunos não querem assumir e estou a pensar neste caso concreto o aluno que não quis assumir eu tive que falar sempre em sentido figurado e dizer olha mas se eu fizesse assim era mais fácil para ti é de facto era mais fácil para mim eu não queria assumir e eu não tenho dúvidas que ele teria dislexia ou outras questões ali pronto era só isto eu queria deixar este testemunho muito obrigado Helena nós temos agora que a conversa está a aquecer é que o nosso tempo está a chegar ao fim mas temos questões no chat eu sinteticamente levantam-se aqui questões sobre questão da língua e do idioma como lidar com estas circunstâncias e levanta-se também aqui uma questão sobre os estudantes que não querem apoio como lidar com estas circunstâncias e eu penso que neste tempo que temos seria bom passar a palavra quer dois minutos vamos ser vamos ser salomónicos vamos passar dois minutos à doutora à doutora Gracinda e ao doutor Carlos neste momento se quer começar pela doutora Gracinda se quer abordar uma ou duas destas questões está por aí tem que ligar o microfone estava sem som pois não tinha muito obrigada penso que a professora Paula Mascarenhas não estou a trocar o nome penso que é da Universidade do Minho pronto é da Universidade do Minho pronto não interessa portanto é aqui a relação dos gabinetes eu há pouco disse que mais tarde me referiria a esta interação dos gabinetes com os docentes para mim é absolutamente essencial e se não houver uma boa interação uma boa relação do gabinete com os docentes não funciona eu peço desculpa aqui um parênteses peço desculpa aos docentes da Universidade do Minho mas acho que no fundo é uma homenagem a todos existe dentro do gabinete que eu acho que os docentes da Universidade haveram uma relação absolutamente fantástica e de respeito mútuo de confiança de conversa ao longo de todo o ano e portanto não aquelas informações mais foram mais no início cada semestre mas conversamos durante o reativo todo pessoas aqui em Alvarilhão há pouco referido mesmo a sinalização de alguns estudantes por parte dos professores porque há estudantes ou porque não querem muitos não sabem apesar da informação estar aí por todo o lado não vêem também compreendemos pronto não é isso agora que está em causa e mais tarde deixam ao gabinete aqui já no segundo semestre eu não sabia que havia apoio outras vezes é o professor isto é muito importante o professor no seu dia a dia deteta que este ou aquele aluno tem condições características especiais que precisará de algo diferente então encaminha para o gabinete portanto isto é muito muito importante há pouco foi a professora penso que Helena e a professora a professora Carla Sá também referiu das dificuldades dos professores a professora Alexandre depois também falou quem é que vai realmente ajudar os professores nesta ou naquela matéria há coisas realmente que os gabinetes podem fazer sobretudo quando são situações no âmbito comportamental podemos realmente com a nossa experiência e algum conhecimento na matéria dar algumas fazer algumas sugestões mas quando se trata de estratégias de ensino evidentemente que os gabinetes não podem fazer claro que nunca ninguém nos pediu nem irá pedir mas há realmente esta necessidade portanto estas conversas a formação o que queiram chamar portanto alegando os temas que nós temos aqui pano para mangas não é? Há tantos 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 temas a referir há bocado o professor Joaquim Algarilhão falou ali no isolamento nas atividades extracurriculares nas relações interpessoais portanto há aqui muitos campos para explorar e eu percebo as dificuldades dos docentes porque consigo pôr na pele de alguns docentes e que muitas vezes me transmitem as suas dificuldades quando tem um aluno numa turma por exemplo com dificuldades graves a nível cognitivo e como é que estratégias arranjar para que aquele aluno tenha interesse e consiga estar e perceber a matéria mas para que não prejudique os outros também portanto eu como isto é extremamente complexo para os professores eu imagino há pessoas que têm três ou quatro alunos com necessidades diferentes nas suas turmas eu peço desculpa de interromper mas estamos a dois minutos de deixar a sessão não, não, não estava como sempre muito bem mas era dar uma oportunidade também ao doutor Carlos também para eventualmente dar uma resposta deixar aqui uma nota Carlos por favor bom eu queria só sublinhar algo que me parece importante o gabinete o timing do envio nós temos que respeitar a confiança que temos com os alunos claro que para nós e compreendemos perfeitamente as dúvidas dos docentes mas posso-vos garantir que no prazo de 24 horas no máximo 48 horas a informação é enviada e não o fazemos porque não podemos mesmo fazê-lo de outra forma lamentamos dizemos isso ao aluno mas lamentamos outra coisa é sublinhando aquilo que a minha colega estava a dizer nós não fazemos nada nem com profissionais nem a própria universidade se todos não colaborarmos naquilo que é a inclusão não é uma universidade não é inclusiva por ter um gabinete para a inclusão só é inclusiva se todos trabalharem no domínio da inclusão depois como última nota queria queria deixar claro que os estudantes com necessidades educativas com doença de ciência etc são ou têm uma diversidade exatamente igual ao resto da comunidade académica há os alunos que pertencem ao quadro de mérito da universidade que tiram médias 18 ou acima de 18 há alunos que têm um fraco desempenho e não têm nada a ver com a sua deficiência são preguiçosos são baldas e têm esse direito têm o direito de ser baldas e preguiçosos exatamente como todos o que nós queremos garantir é que o desempenho no final de um semestre no final de um ano letivo representa inteiramente o grau de esforço e de empenho desse aluno e que não se deva a qualquer motivo ou a qualquer necessidade decorrente desse quadro de clínio e portanto para nós nós temos trabalhado imenso com os direitos de curso é uma figura chave neste processo todo tem um conhecimento do plano de curso das necessidades próprias ou seja conhece até colegas que possam ter mais dificuldade na relação com algumas situações que nós temos identificado e aí é para nós um parceiro extremamente importante por vezes também reunimos com docentes combinando com o diretor de curso e discutimos analisamos casos concretos mas queria deixar isto claro nós só fazemos um bom trabalho em colaboração convosco e com toda a universidade com todos os serviços e é justamente num tom de valorizar a colaboração que eu antes de passar a palavra à professora Alexandra Queiroz para encerrar esta sessão quero agradecer a presença a todos os que aqui estão os mais de 100 pessoas que estão nesta sessão o que é ótimo registar tenho a certeza que aqui está um ponto de partida que as universidades decidiram começar mas que as pessoas os docentes da universidade estão com vontade de participar e queria agradecer também àqueles que estão no facebook a seguir-nos e lembrar que aqueles que desejem assinarem a sua presença no formulário que foi colocado no chat que receberão uma micro credencial de participação Alexandra Muito obrigada foi muito útil e esta conversa teve muita participação foi um desafio rapidamente montado por nós e é claro que há aqui várias questões que foram colocadas a questão dos alunos internacionais que também têm as suas dificuldades e eu penso que ambas as universidades têm um gabinete já próprio para tratar também dessas questões e como fomentar a interculturalidade porque entende-se e quer-se isso nesta questão mais relacionada com a deficiência e note-se ou com algum tipo de incapacidade e como alguém disse que pode ser temporária ou permanente posso entrar na universidade já com isto assinalado ou pode acontecer durante o percurso da minha formação é muito importante não contar convosco docentes porque vocês são obviamente um stakeholder absolutamente fundamental na componente do ensino e na componente de investigação e que nós queremos que eles também participem e sejamos todos uma universidade bastante inclusiva mas eu volto também à outra questão que coloquei inicialmente é muito importante e porque alguém também colocou isso ali no chat é muito importante também ter a outra dimensão a vivência académica não se faz só dentro de sala de aulas e todos nós já passámos por ela somos docentes agora sabemos isso tão bem e é muito importante também ajudar os próprios estudantes a ajudar o estudante que vai precisar de algum apoio a questão do voluntariado é fundamental a formação para a cidadania e principalmente a responsabilidade nós sabemos que eles podem contar connosco muitas vezes querem ajudar podem não saber como este grupo que nós queremos formar no futuro visa responder a todas estas questões quando alguém falava ali que era muito importante ter formação os docentes terem formação sobre como resolver determinadas situações que nós fomos falando aqui nesta conversa é isso que nós queremos capacitar docentes capacitar estudantes envolver as associações académicas neste percurso também que são fundamentais e criarmos uma verdadeira inclusão de todos e uma universidade que seja verdadeiramente inclusiva e só para terminar porque alguém falou nos espaços é óbvio a questão dos espaços eu acho que já não é uma questão que é uma obrigação nós termos espaços absolutamente acessíveis para todos muito obrigada pela vossa participação muito obrigado e até à próxima fiquem bem e aí Obrigado.